E já é neste domingo aí a décima edição do leilão Direito de Viver. Eu estou aqui com a Clarice, hoje também temos a participação do Newton, todos em prol aí dessa campanha de solidariedade que acontece anualmente aqui no município de Ariquemes. Exatamente, Gemina. Primeira coisa, agradecer vocês, sem o apoio de vocês, a gente não conseguiria essa divulgação, né? É maravilhoso poder contar sempre com vocês, a gente pede e o tempo todo vocês estão ajudando. E agradecer o nosso Ariquemenses, né? Está aí domingo já, dia 16, a partir das 10 horas esperamos todo mundo lá, então nós ganhamos muitas coisas, né? Os gatos estão cada vez chegando. Hoje eu fui várias vezes no Idarom levar a documentação, é tapete, é tanta gente envolvida. Então tudo é transformado em arrecadação para o nosso hospital. Sem esse amor, sem esse apoio que nós Ariquemenses passamos, a gente não conseguiria apoiar essas famílias que precisam, né? Então é muito bom estar chegando aí mais uma data, né? Para a gente poder verificar. Mas isso já vem acontecendo os depósitos todos os dias. Nós recebemos essa verba, nós já depositamos na conta do próprio hospital, para eles irem utilizando, né? Sim. O leilão acontece neste domingo, será a partir das 10 horas. Isso. Lá na APA, né? Mais um ano, é o décimo ano na APA. A gente indica chegar a partir das 10, ele vai ser após o almoço, Gemina. Mas para vocês estarem avaliando o gado, né? Estarem participando lá, nós vamos ter barraca de doce, nós vamos ter algumas dessas prendas, né? Que nós recebemos. Temos também a moto, que nós continuamos divulgando a moto do nosso amigo amarelo da Rondô Motos, que também, né? Nos doou mais um ano. Então essa rifa, essa ação entre amigos ainda continua. Você doa 10 reais e nos ajuda nessa causa nobre. Sim. Gente, infelizmente o câncer é uma das doenças aí que mais acomete o ser humano. E aqui comigo também está o Newton, ele que agora faz parte aí da coordenação da campanha Passos que Salva, que também acontece todo ano, não só aqui no município de Ariquemes, mas também no estado de Rondônia. Uma forma aí de estar alertando os pais e as mães sobre a doença infantil. Newton, explica pra gente mais um pouquinho como funciona a campanha Passos que Salva. Primeiramente agradecer ao canal SBT por essa oportunidade de divulgar essa causa tão nobre, né? Que é essa caminhada Passos que Salva. Essa caminhada é realizada todo ano em todo o Brasil, né? Na semana de prevenção do câncer infantil, que é do dia 20 ao dia 25 de novembro. Esse ano nós faremos a caminhada no dia 25 de novembro e o intuito dessa caminhada é chamar a atenção dos pais. Para pequenos sintomas que aparecem em seus filhos, podem aparecer nos seus filhos e podem ser diagnosticados precocemente e podemos aí, identificando esse diagnóstico, encaminhar para o Hospital do Câncer de Barretos, para o Hospital do Amor hoje, né? Que é um nome bonito desse, para que possa haver o tratamento. Sim. E as pessoas que quiserem contribuir é muito simples. Eles estão distribuindo aí um kit no valor de 30 reais, você, 35 reais, a pessoa pode estar comprando e com certeza vai estar contribuindo aí com as crianças que infelizmente sofrem dessa doença. Sem dúvida. O Hospital do Amor precisa da contribuição de todos. Como disse a Clarissa, realmente o povo oriquemense é um povo solidário. Abraçou essa causa, abraçou o Hospital do Amor. E esse kit é um valor simbólico, mas é um valor que ajuda muito a quem precisa. Nós recebemos a informação ontem pela Eliana, que é a que trabalha com o encaminhamento das pessoas para o tratamento e ela nos informou que a partir de outubro o Hospital de Porto Velho estará atendendo a área Infanto-Juvenil. Isso é um marco para o estado de Rondônia e principalmente um benefício enorme para a nossa região. Isso aí. Então, está aqui o convite da nossa amiga Clarice e também do Newton aí para vocês estarem se solidarizando e contribuindo aí com o Hospital do Amor lá em Porto Velho. Neste domingo agora acontece a décima edição do Leilão Direito de Viver lá no Tartesal da APA e também no dia 26 de novembro já deixa agendado aí para você estar participando da caminhada Passos que Salvam. Muito obrigada pela participação de vocês e nós continuamos com o programa Giro Cidade.